Um funcionário da Uzi Minas morreu após sofrer uma queda enquanto trabalhava na obra do Alto Forno 3 da usina em Ipatinga. O acidente aconteceu segunda-feira e a vítima foi identificada como sendo Genivaldo Fernando da Silva. O óbito foi confirmado pela empresa. Abre aspas. A Uzi Minas lamenta comunicar a morte do colaborador Genivaldo Fernando da Silva. Ele atuava desde 2022 na obra do Alto Forno 3 da usina de Ipatinga e veio a falecer em decorrência de uma queda de altura. Fecha aspas. Ao final da nota, a empresa informou que lamenta o ocorrido prestando solidariedade e assistência aos familiares e amigos do colaborador. A reforma do Alto Forno 3 está prevista para ser concluída entre outubro e novembro. Após pelo menos seis meses e um investimento de 2,7 bilhões de reais. A expectativa da empresa é que ele esteja em plena operação até 2024. A obra ocupou aproximadamente nove mil profissionais e substitui a estrutura do forno inaugurado em 1974. Com novas tecnologias que permitem reduzir a emissão de gases de efeito estufa, entre outras melhorias.